Ah não, o chão desabou, tem um vaso de areia, mas como vamos chegar lá? Nós não vamos Nós não né, você vai Vamos ver aqui E aquela placa brilhando ali, estranho O que diz aí? Quando o tempo é desordenado, o caminho adiante é retrógrado Retrógrado? No sentido inverso? Os símbolos são estações? É, mas tá tudo embaralhado Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno primeiro? Pede uma música que a mamãe cantava Conheço essa Inverno Silêncio, cabeça Não curte música também? Entendi Inverno, primavera, outono Inverno Inverno Não é pra ser verão Inverno Não, não, peraí Eu não, pra minha defesa eu moro no Brasil É inverno Primavera, verão, outono e inverno Primavera, verão, outono e inverno Inverno Primavera, outono e verão É isso É isso Tem outono aqui, mano Primavera, outono e inverno Primavera, outono e inverno Primavera, verão, outono e inverno Tá certo Então tá errado? Tá, então é primavera, verão, outono e inverno Mas não dá pra botar outono aqui E se a gente botar o contrário Primavera aqui Não, inverno Primavera, outono e inverno Atreus, essa palavra. Sola, significa resistir. Tente. Sola. Muito bem, rapaz. Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguendo a plataforma. Continue escrevendo. Cabeça, como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar, congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njorde. Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás deles. Sempre querendo apocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Das imagina nem de não mexer. Ah. Vou ganhar o seu sobaço. Ah, tem cuidado! Isso aqui, vai! Isso aqui, vai! Vamos lá! Cuidado atrás de você! Bora! A energia erguendo! Já foi metade! Nem mais vindo! Cuidado! Cuidado, meu cuidado! Vamos fazer tudo bem! Ah não! A energia erguendo a gente tá no fim! Cuidado! Cuidado, pai! Ótimo, continua assim! Continua assim! Vamos ver, vamos ver! Vai ser foda! Cadê? Cadê? Tô esperando! Eu não alcanço o barco! Eu não alcanço o barco! Pode! Tô esperando! O que você tá rindo? A energia ergue, hein? Já foi metade Pronto! Volte a escrever, antes que eu piso o desapego Piscar e pula Tá fácil demais Mas Jogger Bloqueado de novo Aparecendo mais algum A energia ergue A energia ergue Já foi metade Agora sim Bora Tem que ser Espero que tenha acabado agora Pula 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 Atrás de você Cuidado Pula Pula To Eita, menino. Eita. Mas que maravilha. Vai ser impossível com essa mulher no final. Essa mulher no final, vou te falar. Vou guardar a folha para ela. Caraca, complicado. Nossa, mano. Vai ser muito complicado isso aqui. Tá boa. De novo, não. Cuidado com ele. Oba. Já está no bichinho. Vocês estão indo lá? Tá pergadilinho! Vem spaz! Vem suba! Vem suba! Vem suba! Tau! Vem suba! Cuidado com as rodas! Olha que energia erguei, hein? Já foi metade. É pesada, dragão seca! Muito bem! Muito bem! Tá tudo bem aí! Não é possível! Como é que eu vou conseguir derrotar essa mulher, brother? Eu consigo ter... Fude! Certo! 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 Muito bem! Vem, mano. Cuidado, cara, aguardo! Agora a energia erguendo já foi metade É caçada atrás de você Lula, é Lula Vamos aqui Vai É impossível Como é que eu vou matar essa mulher, brother? Existe, mano Eu não tenho fúria pra isso, mano Que coisa, mano Que coisa Peraí, peraí Agora chegou a hora de... Pudeu Peraí que eu vou ter que botar uns pontos aqui, mano Matreus 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 não tá usando o arco agora, tá ocupado Caraca, brei Percadu 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 Atenção! Pesadelo! Você precisa de uma pedra de cura! Mais atrás de você! O que eu que achas disso? Olha, a energia erguendo! Já foi metade! Regressão na sua direita! Truma! Não! 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 Morreu! Estou pequeno! Espera! Revive, mano! Ah, não! A energia erguendo a gente está no fim! Vai! Não! Não! É engraçado, cara! Não consegui! Quase, velho! De novo não! Vai! Toma! Cuidado! Pesadelo! Viva! Viva! Agora vai! Viva! Agora a energia é erguida, já foi metade Vai, toma cuidado, cuidado Ainda não, cuidado com a exa guarda Ainda não, a energia erguida, a gente tá no fim Cara, levanta bicho Não dá, tem que ser na porrada De novo não Toma cuidado Cuidado pai Mas droga ir à esquerda Olha, a energia erguendo, já foi metade Espera A energia erguida, a gente tá no fim A energia erguida, a energia erguida, a energia erguida De novo não Pesadelo Engraçado Vai, toma cuidado Apareceram mais A energia erguida, a energia erguida, a energia erguida, a energia erguida, já foi metade Não A energia erguida, a energia erguida, a energia Olha, tá quase no topo. Boa, vai. Ah, não, vai bem. Pai, o vaso caiu. A gente vai desabar. Boa. Caraca, aí sim. O garoto foi só pra descontrair o seu rabugento. Seu rabugento é bom. Bom, lá está. Como a gente faz pra liberar? Empurrando. Confia em mim. Empurrando o tamanho do martelo, mano. Pronto. Vai, empurre com tudo. Sim, senhor. Como vamos descer? Pulando. Sério? Vamos. Que isso? Não entre em fônico. Porque eu entraria. Pul. Te peguei. Você é maluco, sabia? Tudo bem. Ótimo. Temos que continuar. Ótimo. Caraca, como assim? Tem nada pra trás, não? Tem não. É um gelão. A ponta do Zinzel Temos que reconhecer Ele tem talento pra destruir coisas Lembre-se disso, cabeça Eu nunca me esqueço O pauzinho ali Por que aquele martelo Não caiu Se a gente achar ele A criança é minha Qual é o seu problema Se descer Encontre-o Agora não Os filhos do Jijuto Que loucura, mano Muitos cantos pra ir aqui Tem um aqui Ai não Acho que é só decorativo Vamos lá Eram os caras que a gente viu com o Baldo Sobrinhos dele? Isso Magni e Moth Os filhos de Thor A mamãe sempre diz Que os deuses de Aesir Eram os piores E que Thor é o pior de todos Deve ser um pai terrível também Eles não são mais crianças Isso não é desculpa O senhor vai ficar bem? Eles nem vão ver ele Acho que aqui dali é o cinzel Eu não entendi bem Por que ele chamou de cinzel Essa parada vermelha Mas Tá dizendo Deixa eu só olhar de novo Porque eu sempre gosto de dar duas olhadas Porque às vezes eu deixo passar alguma besteirinha Sabe? Às vezes um pássaro Pai Acho que é melhor você ver isso O que, jovem? A grande sala de jantar Invejada por Midgard Em tecido Engraçado Lembro que tinha um candelabro gigante Dá um toque especial Olha ele Assim Candelabro? Tá aqui, ó Acho que doido Aqui, mais uma porta Tá trancada com magia Tô doido pra abrir essas pétalas Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Se não me engano O trono do Yao Era depois daquela parede de gelo E aquele troll ali? Vou jogar ali Caraca, eu não posso... Vamos Caramba Caramba! O que é isso? Não! 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 Calçou nessa! Calçou nessa! Calçou nessa! Calçou nessa! Vai! Você está muito! Eu estou aí! O que eu tô fazendo, né, mano? Atrás de você, cuidado Eu pensava que ia pegar aquela bolinha e jogar nele Ia ser foda, hein? Ia ser uma taça geral, ó Mas não dá Cara, como é que eu ia saber que o Troll ia me ver, mano? Eu tava frescando, pensava que era brincadeira, mano Meu Deus, mano Troll congelado, que bizarro O que é aquilo ali? Eca Que cheiro horrível Nem deu tempo pra olhar a mesa, né? Deixa eu ver aqui Mesa legal, né? Como é que o Troll tá vivo, mano? Como é que pode? Não tem como Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Meu Deus Eita 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 Não, 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 não. Por trás! Por trás! Que inimigo atacando? Me tira, mano! Você não me parece muito bem! Calma! 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 Cuidado, pai! Pra trás! Tchau, vai! Lá, de lá! Lá, de lá! Lá, de lá! Lá, de lá! Lá! Desculpa, não tô pronto! Vamos cair agora! Lá! 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 Lá, de lá! 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 Vai, sai logo daí Eu vou gastar aqui minha pau, mano Eu tenho que matar pelo troll Eu tenho que matar o troll, velho Eu não vou nem gastar minha pedra aqui, não Eu espero que ele tenha salvado Depois que eu matei o ouro Porque se ele estiver, é bom É, o ouro já foi, beleza Isso é bom Vamos matar os lobos então Com parte E a prova E a prova Pode, pode, pode É, o ouro já foi Vá Vamos, vamos 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 Todos a torta O que é forte, mano? Vamos Porque ele pode Não gosto da minha pedra aqui Minha pedinha Quero matar o Troll Pedinha pro Troll, pedinha Inclusive a fúria vai ser pro Troll também E se eu pegar logo os dois, né? É melhor pegar logo os dois pra ver qual é, né? Fazer logo que tinha uma brincadeira feita Lá vamos nós Vai, Dona Cunha Ai Vou ter um baita aqui Desculpa, não vou prosseguir Desculpa, não vou prosseguir Desculpa, não vou prosseguir Desculpa, não vou prosseguir Vou ter um baita aqui Vai, Dona Cunha 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 Ô, putain Levanta O cara foi destroçado Levanta Tá, vamo matar primeiro os dobro, né? Não vamo matar o titã primeiro, né? Pelo amor de Deus Dano Cunha Vamo lá Lá, vamo nós Dai, Dona Cunha Do lado do Here Do lado do Here Tchau! 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 Acho que dá pra passar por aqui! Tchau! Ah, beleza! Estrua! Estrua! Eu não estou pronto! Leva-se! Não! 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 שהá! Não! Não! eu não leria eu não leria brown Vámonos! Tchau! A sua esquerda! Atrasa! 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 Vámonos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado, pai. Tchau. 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 Olha, raízes vermelhas Então isso quer dizer que eu tenho que descer lá pra quebrar E eu tenho que descer lá pra quebrar